Desde o sul ao norte, todo mundo planta. Mas será que está todo mundo plantando bem? A tecnologia e a inovação vem crescendo nos últimos anos no agronegócio, mas hoje nós vamos falar mais especificamente da plantabilidade e de boas práticas no plantio. O que será que realmente é um bom plantio? O que realmente é uma falha? O que realmente é uma dupla? Como realmente interpretar o que os mapas estão nos mostrando? Vou ter juntos colegas que são engenheiros agrícolas, com especialização em mecanização, engenheiros agrônomos. Nós vamos estar trazendo hoje para vocês a experiência realmente prática de campo, do dia a dia, que a gente acumulou ao longo desses anos todos, mexendo com máquinas e mecanização agrícola. Quero mostrar para vocês o que podemos fazer hoje aí, nessa era da agricultura digital com a agricultura de precisão. Esse conteúdo é para você que está diariamente trabalhando na agricultura, reagindo cada vez mais ativamente nessa atividade que é tão variável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto